Quem foi que disse que a sobremesa do dia das mães tem que dar trabalho, né? Vamos preparar hoje uma mousse rápida de chocolate, gente, com apenas dois ingredientes. Quatro claras. Que deverão ser batidas em neve. E 200 gramas de chocolate, que deverá ser derretido no micro-ondas em potência alta por um minuto. Agora é só misturar levemente esses dois ingredientes para que não perca leveza. Coloque em potinhos individuais ou numa travessa grande. E leve à geladeira por no mínimo quatro horas. Uma sugestão para servir é servir com chantilly e morango. Fica uma delícia. Gente, eu utilizei chocolate que sobrou da Páscoa. Mas vocês podem utilizar o que preferirem. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Beijos e até a próxima. Me segue lá no Instagram. Vai ser muito bom ter você comigo.